E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em Boituva na Queda Livre, hoje que vem saltar com a gente aqui foi a Camila, vamos ali, a Camila já está aguardando, está prontinha já para o salto, e aí Camila, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Ansiosa? Muito nervosa? Eu também estou, mas vamos lá sim, com o nervosismo mesmo, beleza? Quem está com você aí? Apresentar a galera que está com você, Gabriel, e aí galera, tudo bem? Joelson, e a minha irmã Alice, sua irmã? Alice está se preparando aqui, e aí galera? E você, está preparada aí, já sabe como é? É, mas é se divertir, vai dar tudo certinho, beleza? Vamos lá, bom salto para a gente, hein? E aí galera, vamos lá, bom salto, hein? Valeu! E aí E aí Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu sou liberado, 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 eu sou liberado A CIDADE NO BRASIL